Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, meu nome é Karina Padilha, agora eu irei falar meu final feliz. É capítulo 5 e 6 de hoje, eu irei ainda falar o 7 e o 8, que esse drama tá babado, mas para não alongar muito o vídeo, irá ser só o capítulo 5 e 6, que eu acho que irá nos surpreender a cada capítulo. E a nossa prota, ela vai para o advogado, ela quer seus direitos e ele só quer a filha, a menina. Ele não quer pensão, ele não quer nada além da filha deles. Nisso, ela sonha que ela tá atando ele, que ela fala para ele que ela aceita o divórcio, mas ela não aceita o divórcio. E nisso ela dá perjudicida para ele e ele morre aos poucos. E aí ela acorda, ela vai e joga o vidro fora e ela acorda aquele sonho mal que ela teve. E aí que a outra amiga, a amante, a amiga da onça, né? Ela vai na escolinha da filha da prota e ela fala com a professora que ela é mãe da menina. E aí isso gera um aflito com a professora, que aí ela pensa assim, eu tenho que falar isso para a mãe. E aí ela chama a prota e ela fala com a prota que eu ouvi uma mulher falando que a menina era filha dela, que ela era esposa do marido. Gente, se isso ocorresse comigo, eu ia xingar, eu ia brigar, eu ia fazer o escândalo, mas ela faz, tá? Ela faz isso é que ela, a trama no lançamento da pintura da amiga da onça, ela a falar a verdade. E aí que há o lançamento e nesse lançamento da amiga da onça, ele tá o super, o trança super mega feliz. E aí a prota faz uma homenagem para ela e aí ela entrega o dinheiro para a amiga da onça e joga o tinta na pintura que a outra amiga da onça, E aí a prota, ela ela fez durante mais de um ano e aí o repórter o descobre que a outra era amante do marido, o da prota. E o marido, o da prota indo para o capítulo 6, ele conversa com a amante que ele já começa a entrar com aflito com ela. E aí ele chega, é quase acabar a relação, mas ela não aceita. E aí gente, que ela aceita, nós iremos a descobrir, o descobri não, que no outro vídeo eu falei, Mas a prota, ela é muito frágil, o lance que ela é sempre, desde menina, que ela é uma pessoa bipolar, que ela é uma pessoa que ela já nasceu com a depressão. Karina, existe isso? Existe gente, é muito raro, é muito raro. E aí, alguns casos, que pode ser genética, ou a mãe, ela não, ela, 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 ela estava com, ela estava com, ela, ela estava com, ela estava com, ela estava com depressão. Então, naquela época, ela, ela, ela estava com, ela estava com depressão. O lance disso que nós iremos falar é o seguinte, o nodorama mesmo mostra que a mãe, a prota, ela sempre estava em desequilíbrio. O tal, o lance de uma criança, ela vê aquilo, ela é viver aquilo, ela é viver na fase de adolescente, na fase infantil, ela reaflete a vida inteira. E aí, nós iremos ver que a prota, ela é muito frágil. O advogado fala com ela que é uma falha dela, diz o túbulo mental que o marido pode ganhar dela. Ela o aguarda e aí ela com medo, ela esconde os remédios dela, que são vários. Parece que ela já compra os remédios para mais de um ano e ela mesmo, ela adobra os remédios. Olha o perigo disso. E aí, ela, o lance que ela faz isso, ela tem a alucinação. Olha o perigo. Olha o perigo. E aí, gente, nessa parte que ela irá receber um outro prêmio, e ela quase fala, Olha, é do marido e da amiga da onça, é o, o, a pessoa que é o, isso, 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 estou aqui dela, que é o, a seguidor, ele entra em contato com ela. Olha, e aí, gente, nós vamos ver que essa pessoa, ela está muito, é próxima a ela. Olha como as coisas são. Olha como as pessoas são. Então, o seu inimigo, ele pode estar mais, é próximo de ti, que você nem imagina. E aí, o medo, né, ela sai, né, e tudo. É o, 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 é o cara que, é que, ah, o, ajuda ela, é o, é o nosso emocinho, Ele, ele, ele escapa com ela, é sem os, é sem os jornalistas verem. E aí ele mesmo descobre que o pai da amiga da onça era amigo do Acara que está em coma e que queria mais irritar a nossa pronta que era o funcionário dela. Olha a bagunça e aí que nós vamos ver que o pai da amiga da onça ele a gosta e não gosta da nossa pronta mas ele usa ela é pela fama que ela faz a empresa que ele tem, que ele que é o dono é dessa empresa não a nossa pronta e o lance que a filha dele não é porque o do nível da nossa pronta ele fica com muita raiva disso. E aí ele a quer o que? A prejudicar. E porém ela recebe uma chamada aliás ela vai procurar o estoque e aí ela acha um número e ela liga para esse número e aí ela descobre um DNA e aí que ela vai procurar esse DNA ela o descobre que é a pronta e sabe que ela é menina e não é filha dele. E aí nós levamos para o capítulo 7, 8 mais tarde e e é um dorama gente muito diferente o de todos ele não é nada 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 a clichê porque eu eu não gosto muito de coisa a clichê não eu irei fazer uma resenha escrita e daqui uns uns dois dias que é uma igual eu irei arrepentar nessa resenha eu irei falar aqui o dia que eu lançar ainda essa semana hoje é domingo então ainda essa semana mas eu irei falar aqui e assim gente eu ela gosta de dorama é que mexe comigo mexe com detalhes do dia a dia e esse mexe muito muito mais muito mesmo espero que eu ganhe muitos likes muitos inscritos que eu preciso de inscritos e a comente se inscreva e com e para o tiro e veja esse dorão beijos tchau tchau au revoir